Oi, 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 minha gente! Mais uma semana começando, mais um vlog começando. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto. Agora tô aí no meu horário de almoço, meio-dia, e lá vai pedrada, meio-dia e quarenta já. E, gente, vocês estão dando uma tremidinha que vocês estão aqui, segurados na minha mão, e às vezes é difícil gravar segurando uma câmera. Mas é sobre isso, porque o tripé tá lá atrás. É, eu sei. Vamos falar sobre o que eu pretendo ler nessa semana, que já começou, minha gente, bora lá. Eu pretendo ler... Opa, volta, né? Porque ficar assim não dá, né, gente? Eu pretendo ler a segunda parte de Tambores de Outono. Eu li a primeira parte, agora vamos para a segunda. Eu já comecei, mas eu tô bem no início. Eu tô na página 60... Ah, que nada, eu tô na página 27, minha gente. Eu tô na página 27 e quero ler essa segunda parte ainda essa semana. E os outros dois livros que eu pretendo ler, todos são da Tibiar que vocês escolheram, tá? As Garotas Biental, pretendo ler essa semana. E também esta maravilha aqui, chamada Days, Jones and the Six. Então, esses são os três livros que eu pretendo ler essa semana. Não sei se vai rolar, mas eu pretendo. E daí, gente, o que eu vou fazer também? Eu pretendo começar a assistir Outlander, porque, poxa, eu tô no quarto livro. Dá pra eu assistir a primeira, a segunda e a terceira temporada, né? Porque eu acho que as temporadas são por livros. Eu não tenho certeza. Se vocês sabem, me deixem avisados aqui nos comentários. Mas eu sei que a primeira temporada dá pra eu assistir, porque eu já li esse primeiro livro faz um bom tempo. E eu já li ele duas vezes, inclusive. Então, eu vou começar a Outlander, a série, além de estar dando continuidade nos livros, né? Então, é isso, gente. Me desejem boa sorte pra essa semana. Gente, hoje é terça-feira. É, terça-feira, dia 9. Eu tô um pouco gripada. Tô já tomando chá, vitamina, pra não ficar realmente gripada. Mas, meu nariz tá desse jeito, então eu tô, assim, com uma cara meio de morta. Relevem. Tô tentando não ficar gripada, mas, assim, mudança de tempo. Tá chovendo aqui em Itajaí. Tá um tempinho um pouquinho mais frio. Aí tem hora que esquenta, daí tem hora que fica frio. Então, assim, né? Tentando não ficar doente. Mas, eu passei aqui pra mostrar pra vocês três livros que eu acabei de ganhar. E que, gente, eu acho que vão furar a minha tibiar dessa semana. Eu acho total. Porque eram três livros que eu estava muito, muito, muito afim de ler. E eu acabei de ganhar de presente dos meus pais. Então, assim... Ai, coração, com certeza vai furar a tibiar, né? A tibiar dessa semana. Com certeza, gente. Porque eu tô muito ansiosa mesmo pra ler esses livros. Um deles é esse aqui. Antes que o café esfrie. Esse livro eu já tinha visto há um tempo no booktuber gringo, digamos assim, né? E já tinha achado a história muito interessante. Vários booktubers que eu sigo chegaram a dizer que era um dos melhores livros e tudo mais. Então, eu fiquei muito, muito interessada nesse livro. Deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês. Aliás, o título tá assim, né? Antes que o café esfrie. E daí já tem na capa dizendo assim. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Mais de um milhão de exemplares vendidos no Japão. Essas histórias se passam no Japão. E você? Quem gostaria de encontrar uma única e última vez, se fosse possível viajar no tempo? Um grande amor? Um filho? Um irmão? Um amigo? Para quem você gostaria de dizer algumas derradeiras palavras? Ou mesmo o que nunca foi dito? Para alguém que já se foi? Ou que está por vir? O que você gostaria de ouvir daquela pessoa que tanto lhe faz falta? Quais sentimentos presos na garganta viriam à tona? Viajar para se redimir? Para se desculpar? Para agradecer? Para corrigir algo? Para chorar até curar o coração? Para entender o presente? Para dizer certas verdades? Para descobrir o porquê? Para poder seguir em frente? Gente, isso aqui com certeza vai ser assim muito, muito maravilhoso e muitas lágrimas deverão rolar. O segundo livro é outro que também ouvi bastante gente falando muito bem dele. Inclusive a última pessoa que ouvi falando dele que me deixou com muita vontade de ler foi a Vitória Dozo. Ela leu e disse que era um suspense que ela não estava conseguindo largar mesmo. Então eu já estava com muita vontade de ler, que é A Família Perfeita. Esse livro tem uma capa muito bonita, eu acho. A capa... Tem um monte de suspense que tem uma capa parecida, né? Com essa, né? Mas eu acho bonita e ela tem uma textura diferente, que eu não sei se vocês vão conseguir notar, obviamente, pelo vídeo. Mas ela tem uma textura um pouquinho diferente. Gostei. É um suspense, né? Duas famílias com histórias entrelaçadas. Um bebê abandonado e uma casa com segredos perturbadores. E eu estou muito afim de ler um bom suspense, sabe? Aquele que eu só vou descobrir as coisas lá no final, que vai me deixar assim agoniada. E eu espero muito que esse livro seja esse tipo de suspense. E com certeza vai furar minha tibiaira, assim, com certeza, gente. Sem sombra de dúvidas. O próximo livro, minha gente, tem muitas pessoas falando dele, inclusive. Eu vi a Pan Gonçalves falando super bem nesse livro. E ela citou, inclusive, a Tamires, do Resenha dos Sonhos. Parece que ela que me indicou o livro, se eu não estou enganada. Mas ela também falou do livro. Então, assim... Estava ansiosa para ler esta belezura aqui. A Guerra da Papoula. E, gente do céu... Tem como não furar a tibiaira? Não tem, gente. Não tem. Uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos, segundo a revista Time. Será oferecido a você um poder maior do que consegue imaginar. Mas preste atenção, pequena guerreira. O preço desse poder é a dor. As dádivas da Fênix cobram um preço mais alto. A Fênix quer sofrimento. A Fênix quer sangue. Finalista dos prêmios Nebula e Locus. Então... Ai, gente. Estou muito, muito, muito afim de ler esse livro. É uma fantasia. Esse, se eu não me engano, é o livro 1. Acho que vai ter outros livros. Mas, assim... Super ansiosa. E esses, então, foram os três livros, gente. Os três livros. A Gara, a Papoula, a Família Perfeita. E... Antes que o Café Esfrie. Que, com certeza, sem sombra de dúvidas, vão furar a minha tibiaira. Eu acho que esses serão os novos livros desse vlog, entendeu? Porque não tem como. Eu estou muito ansiosa. É, gente. A prova é que modelo, assim, blogueira de moda não rola, no caso, né? Mas, eu vou sair daqui a pouco. Eu vou no shopping de Balneário, que é cidade vizinha. Tenho que comprar os presentinhos de dias dos pais. Tenho que comprar o presentinho da minha sogra, que faz aniversário agora, dia 15. E daí, gente, vou tentar passar pela livraria. E se eu passar, eu vou tentar filmar pra vocês. Porque, assim, eu confesso que eu tenho um pouquinho de vergonha de filmar em público. Então, assim, se der, eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês algumas imagens da livraria aqui do shopping de Balneário Camboriú, beleza? Então, assim, eu vou mostrar aí. Então, assim, eu vou mostrar. Então, assim, eu vou mostrar. E aí 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 Acho que hoje a tarde começa a melhorar o vento, pelo menos, porque não tem problema com chuva tanto, mas eu fico um pouquinho preocupada com o vento. Por enquanto ainda tem luz, mas vai saber, né? Vamos falar das leituras, gente. Eu mostrei pra vocês que chegou livro novo, que eu ganhei alguns livros que eu tava muito, muito afim. Eu não sei se eu tô falando e tá pegando o barulho do vento, porque se tiver, vocês viram, é vento, né? Porque enquanto eu tô falando, eu tô ouvindo muito alto o barulho do vento. Então, assim, gente, os livros que eu acabei ganhando furaram, com certeza, minha tibiar, não tem muito o que falar sobre isso. Então, continuamos com os Tambores de Outono, ainda quero terminar ele essa semana, mas eu tô meio em dúvida, porque eu tô muito, muito no início. E daí eu pretendia ler As Garotas de Rental e The John's Ender Six, mas, cara, furaram, sabe? E Família Perfeita tá quase furando Outlander. Não sei. Então, assim, ontem eu comecei, antes que o café é frio, eu li já o primeiro conto, porque são quatro contos. Eu li o primeiro e eu já tô lendo o segundo conto, mas eu tava com sono e fui dormir. O primeiro conto foi bom, mas, por enquanto, ainda não me pegou tanto assim. Só que eu ouvi dizer que o primeiro não é o melhor conto. Os outros é que realmente são muito... Meu Deus, muito velho. Porque os outros é que são realmente muito bons, então eu ainda tô muito ansiosa. Medo. Enfim, continuando. É que às vezes dá uma crise mais forte de vento. E daí eu comecei também Guerra da Papoula. Esse eu tô bem no início. Eu tô no capítulo 3. No capítulo 3, na página 51. Aqui a gente vai acompanhar a Rin. Ela é uma jovem que ela é órfã de guerra, de uma das guerras, né, da Papoula. Da segunda, se eu não me engano. Ela é órfã de guerra. Ela foi criada por um casal. Que só foi obrigado mesmo aqui a ela, porque famílias com menos de dois ou três filhos tinham que adotar órfã de guerra. E ela é quase uma escrava pra eles, trabalha de graça. E daí aqui nós vamos ter a comercialização, enfim, do óbvio, né. Então é um livro que tem esses gatilhos de droga, de exploração. Ela tá sendo, tendo que casar, ela vai ter que casar com um comerciante que é muito, muito mais velho que ela. Tipo, três vezes a idade dela. Pra que ela tenha uma comida, tenha uma casa. Aquela coisa que a família quer se livrar dela. Só que ela decide que ela quer passar num exame que é super difícil. Que as pessoas passam a vida toda estudando pra entrar numa escola. Que eu não vou lembrar o nome agora, né. Mas que as pessoas passam a vida toda estudando e ela nunca estudou. Só que ela se dedica nesses últimos dois anos que ela tem. E ela passa, ela entra nessa escola. Aliás, ela passa assim, em primeiro lugar. Ela decora tudo e ela passa em primeiro lugar. Então ela tá chegando nesse novo ambiente, né, na capital. E vendo que ela não é benquista, porque ela é uma menina pobre órfã. Que não deveria, né, estar ali. Porque o teste é por meritocracia, mas daquele jeito, né. Meritocracia dos ricos. Meritocracia dos brancos. Então, por enquanto tá sendo muito interessante. Muito interessante. Então todo mundo falando super desse livro. E quando eu vou lendo, eu vou falando mais pra vocês. Então assim, é isso. Me desejem sorte com os livros e com esse vento. Que pare de ventar, por favor. A vida é assim, gente. Um dia, pizza, peixe gâteau. No outro, panqueca de banana. Né? Bem feia, mas panqueca de banana com canela. E o meu cafezinho de sempre. Sobre isso, vida real, vida que segue. Nem deveria ter comido ontem, né. Aliás, peraí. Acho que eu nem falei pra vocês de ontem, né, gente. Então, fomos no shopping de Balneário, como eu tinha dito. Nós fomos comprar o presente dos dias dos pais. Os presentes dos dias dos pais, na verdade. E o presente é aniversário da minha sogra. Porque o dia dos pais é dia 14. E ela faz aniversário já dia 15. E daí, é lógico, né. Eu dei aquela passadinha na livraria. Aqui em Itajaí, em Balneário, é a mesma rede. Que são as livrarias catarinenses. Mas, se eu não me engano, é a mesma Livraria Curitiba. Que daí é no Paraná, né. É a mesma rede. Só que em Balneário é um pouco maior do que tem aqui no shopping de Itajaí. Que é a cidade que eu moro. Então, assim, né, gente. Muitos livros lindos. Que a gente fica morrendo de vontade de levar, não é mesmo? Mas a gente se contém. Adoro. Adoro. Assim, eu perco horas na livraria. Mesmo que eu não leve nada, sabe? Eu sou dessas. Eu sou daquele tipo que perde horas olhando os livros. Eu amo demais. Então, vou deixar umas imagens aí pra vocês. E depois, então a gente foi numa pizzaria. Também em Balneário, pizza deck. Que é muito, muito, muito boa. E daí a gente ainda ganhou de presente, digamos assim. Aquele petit gator maravilhoso. Com sorvete, com morango. Com nozes. Ai, perfeito, gente. Perfeito. Então, agora é hora de voltar pra vida real. Principalmente uma pessoa que nem pode comer leite, né? Vocês sabem, então. Eu tenho alergia à caseína. Não é nem a lactose, é a caseína. Mas não passei mal, então. Graças a Deus. Bora voltar pra rotina, pra vida normal. E comer minha panquequinha de banana. E depois trabalhar. E quando tiver tempo, ler. Quintô, minha gente. Quintô, quinta-feira. E hoje tá um dia lindo, lindo. Depois eu vou filmar pra vocês. Porque ontem, quarta-feira, estava horrível o dia, né? Muita chuva e muito vento. Teve literalmente um ciclone aqui pela região. Estava com muito vento. Um tempo bem ruimzinho. Até a noite, vou colocar as imagens pra vocês. A gente ficou ali, tipo, ano quentinho. Tomando um quentão bem fake. Eu já tinha colocado a embalagem fora. Mas é um chá, na verdade. Aquele quentão, né? É um chá que tem nas casas de produtos naturais. Pelo menos por aqui. Me contem se na região de vocês também tem. Eu até filmei a panela ali, né? Porque eu já tinha colocado a embalagem fora. Mas vai em hibisco, anis estrelado, canela, cravo, açúcar mascavo, maçã. Eu acho que são esses ingredientes. Vem já num pacotinho. É só colocar na água, deixar ferver. E fica muito gostoso. Esquenta muito. E é bem saudável, né? Bem gostoso. E daí a gente ficou ali curtindo, assistindo o Masterchef. Que a gente gosta bastante. A gente tá acompanhando essa atual, né? O programa atual. Só que a gente sempre vê no outro dia. E a gente gosta tanto de Masterchef. Que a gente acompanha os antigos também. Na Prime tem algumas temporadas antigas. E a gente não tinha assistido. Então a gente acompanha também. E é muito, muito, muito legal. E depois disso, então. Finalizei. Tirei esse tempo aí pra leitura. E finalizei esta belezura aqui. Antes que o café esfrie. Esse livro aqui, ele tem 207 páginas. É muito curtinho. Eu até fiz semana passada, né? O vídeo de livros pra ler em um dia. Eu não tinha terminado ele ainda. Porque senão, com certeza, ele entrava. Tem 207 páginas. São quatro contos. É dividido em quatro contos. Todos eles se passam no mesmo lugar. E envolve, de certa forma, alguns personagens iguais. Que estão ali, né? Que esse café, esse café, ele fica no Japão. Ele fica meio que no subterrâneo. Então quando as pessoas estão ali, elas não têm noção do tempo. Elas não sabem se é dia, se é noite. Tem três relógios nesse café. E eles não estão com o horário correto. Então assim, a pessoa tem que saber pelo relógio de pulso. Enfim. Porque realmente não tem. Estando lá dentro, parece que tá numa outra dimensão. Não tem como você saber se é dia, se é noite. Qual é o horário. E esse café tem algo diferente. Ele tem uma possibilidade de viajar no tempo. Só que existem muitas regras. Existem muitas regras pra que essa viagem seja feita. Desde a cadeira onde vai sentar. Das coisas que pode fazer. Enfim. Muita, muita, muita regra mesmo. Que chega as pessoas e pensa. Ah, será que vale a pena, né? Mas aí nos vão ser essas quatro histórias. A primeira é de um casal de namorados. A segunda é de um casal casado, né? Marido e mulher. A terceira são de irmãs. E a quarta e última é de uma mãe e filha. Então, você... Eu não vou entrar em detalhes nas histórias. Isso eu falei porque é o nome do capítulo de cada conto mesmo, né? Do nome de cada conto. Mas eu não vou entrar em detalhes nas histórias. Porque eu acho que vale muito a pena você ler e descobrir, aos poucos, o que que tá acontecendo. Quem quer viajar no tempo. Por que quer viajar no tempo. Mas posso dizer que ele é um livro muito emocionante. Principalmente as três últimas histórias. E mais ainda, as duas últimas, né? Eu acho que ele vai melhorando. Cada história ele fica melhor e mais emocionante. E isso é incrível. Vai fazer você chorar. Vai fazer você se apegar. Você pensar, poxa... Cara, que triste, sabe? Em alguns momentos. Então, é um livro muito bom mesmo. Eu gostei. Eu entendi por que que ele tá sendo tão bem falado. Principalmente lá fora. A capa desse livro na gringa. Ela é bem mais bonita, no meu ver. Eu acho que ela é muito bonita. Mas, que valeu o conteúdo. E leiam, né gente? Leiam. Quem gosta de livros, assim, emocionantes. Livros que fazem a gente pensar no que que a gente já deixou de falar pra alguém. Ou coisas que a gente poderia ter feito diferente, sabe? Coisas que a gente poderia ter vivido diferente. É muito legal mesmo. Esse café aqui tem diversas regras que eu não vou falar pra vocês. Mas que são interessantes e que são diferentes nesse quesito de viagem no tempo. Então, muito bom. Vale super a pena mesmo. Mas, é um livro mais emocionante. É um livro que vai trabalhar com diversas questões. Como separação, como luto, enfim. Então, fica esse alerta. Mas, é muito, muito bom. E daí, a gente tá lendo A Guerra da Papoula. Eu tô bem no início ainda. Eu tô na página 108, capítulo 6. Como é um livro de 500 páginas, então, ainda dá pra dizer que eu tô no início. Mas, eu tô curtindo muito, muito. Eu disse que esses livros que chegaram em um furamete biá. Não peguei mais Tamboros de Outono. Então, não sei se eu vou conseguir terminar. Porque hoje já é quinta-feira. Mas, é isso, gente. Se eu terminar A Guerra da Papoula, que eu quero muito terminar essa semana. Eu venho falar pra vocês. Gente, pra atualizar vocês dessa leitura aqui, eu cheguei no final da primeira parte, né? Vamos começar a segunda parte. Aqui, segunda parte. A segunda parte começa no capítulo 10. Página 217. Os capítulos começam sempre assim, são bem bonitos. Capítulo 10. Então, só fazendo um update pra vocês. Eu já falei mais ou menos ali, um pouco do início da história, né? A Hunin, o apelido dela é Rin. Acho que é assim que se fala, não sei. Porque eu saí de um livro japonês e eu tô indo pra um livro chinês, né? Que os personagens são chineses. Então, os nomes não são a coisa mais fácil do mundo da gente pronunciar. E de saber se tá pronunciando certo. Tem esse detalhe. Mas, ela então, né, fez todo aquele esforço pra passar, entrar nessa escola. Que é uma escola que forma generais, que forma soldados. Então, ela fez todo o esforço, mas ela chega lá e descobre que o quê? Que isso ali não é nada. Que ela ainda tem que passar por mais testes pra realmente permanecer. Durante esse primeiro ano, eles vão ter que estudar muito. E os mestres vão observá-los e depois eles vão passar por uma prova. Pra ter certeza que eles vão prosseguir. Que os mestres, eles escolhem os alunos que eles acham que realmente eles querem ensinar. Basicamente isso. Então, ela vai se esforçar ainda mais. Porque ela não é banquista, né? Ela já arranja encrenca com o garoto que é o popular. Que é o filho do cara importante. E que os professores não querem meio que, né, entrar em confusão com ele. Por causa da família. E ela toda hora jogam na cara dela e diminuem ela. E dizem que ela é só uma camponesa de pele escura. Que não tinha que estar ali. E ela a todo momento tem que provar que ela merece estar ali. E provar o lugar dela. Então, nessa primeira parte do livro, a gente vai ter ela se dedicando muito. Até demais, assim, de forma sobre-humana. Porque ela vai, basicamente, só estudar e treinar e estudar e treinar. E ela acaba não dormindo. Ela acaba não comendo. Ela acaba se machucando. Porque ela entende que se ela sentir dor, ela fica mais atenta. Então, ela vai tentar, realmente, chegar nesse lugar e prosseguir nessa escola. Porque pra ela não tem opção. Ela quer ser uma general, ela quer ser, né, uma soldada, como diz aqui no livro. Então, ela só tem essa opção. A gente vai acompanhar isso, basicamente. Todo esse envolvimento com os outros estudantes, né, com os mestres. E tá sendo bem, bem bacana mesmo. Essa primeira parte é, basicamente, isso. Até o ponto da prova final, né. E de decidir se vai ou não continuar nessa escola. E se vai em qual dos mestres que vai orientar, digamos assim, essa jornada. E tá sendo muito, muito sensacional mesmo. Tô gostando. E agora vamos pra parte 2, né, gente. Que ainda tem muita coisa pra ler, né. O Felipe tem 500 e poucas páginas. Estou só na 200 e pouco. Tem muita coisa pra ler. E nessa primeira parte também, além disso. De falar pra gente mostrar essa primeira etapa. Esse primeiro ano dela. Também vai ambientar a gente na história dessas províncias. Desses lugares. Das guerras que tiveram. Das histórias. Dos mitos. Enfim. Também vai colocar a gente por dentro um pouco mais da história em si. Pra gente saber onde que está. Então, por enquanto, tá muito bacana. Eu tô bem ansiosa pra continuar. Gente, se vocês estão vendo esse vídeo. Então é porque deu tudo certo. Estou com a minha câmera de volta. Apesar de eu estar gravando isso com o celular. Porque metade do meu vlog tá na minha câmera. Que tá dando pane. E eu levei ela pro concerto. Então. Se vocês estão vendo esse vídeo. É porque eu não perdi o vlog. Eu consegui recuperar. Então eu vou falar pra vocês. Que eu finalizei ontem. A Guerra da Papola. Tá? Eu finalizei esse livro ontem. Eu peguei ele bem firme. Porque eu acho umas quase 3 horas, né? Do ele. 2 horas e meia. Pra finalizar esse livro. Ele tem 506 páginas. Eu já falei ali pra vocês. Até a primeira parte que eu tinha lido. Então eu não vou voltar desde o início da história. Eu vou falar daqui pra frente, né? Só lembrando, gente. Que é muito... Já tá na capa. Na contracapa, né? Aqui na primeira página. Alerta de gatilho. Esse livro contém cenas de violência. Tortura. Estupro. Abuso sexual envolvendo menores. E consumos de drogas ilícitas. São esses os gatilhos desse livro. Ele é um livro de fantasia jovem adulto. Ele é adulto. Né? Não é pra criança tá lendo. E se você tem algum problema com esses gatilhos, principalmente sobre abuso de drogas, abuso de alucinógenos, com certeza esse não é o livro pra você. Porque esse mesmo, a parte das drogas, vai ser o que vai reger todo esse livro quase. A mitologia aqui deles tem muito essa questão. Então, fora isso, vamos falar deste livro. A segunda parte, nós vamos ter mais a guerra em si. E a Rin, ela vai pra um determinado... Uma colocação ali em um dos exércitos, né? Que tem várias equipes de exércitos. Não é essa a palavra certa? Esquadrões, eu acho. E ela vai pra um... Que eu não vou dizer qual é, porque eu não quero dar spoiler pra vocês. E ela vai treinar um pouco, né? E ver que a realidade da guerra mesmo é muito diferente da escola. Do que ela tava vivenciando na escola e treinando lá em Synegard. Acho que é esse o nome. E ela vai ver que isso é muito diferente. É vida real, né? É guerra de verdade. São pessoas morrendo. Amigos dela morrendo, né? Pessoas que ela também tá precisando matar. É uma guerra. E ela tá tendo dificuldade, assim, em encontrar o poder dela. A força dela que ela encontrou lá no final da primeira parte. Então, a gente vai ter bastante de estratégia. A questão de traição, né? A questão da guerra em si. E de todas essas lutas. É uma parte muito, muito interessante. Com mais ação, né? Em alguns momentos ele fica um pouco mais parado. Mas depois ele volta a ter mais ação. Então, é muito interessante. Eu acho que a parte que mais o livro fluiu mesmo. E, assim... Eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas é, assim, um livro muito bacana pra quem gosta de fantasia. Com bastante... A questão de guerra, né? Baseada, né? Nesse pano histórico mesmo de guerra. Então, ela é muito interessante. É um livro muito bacana. Mas é um livro de 506 páginas, né, gente? Eu tô bem ansiosa pra ver daqui pra frente, né? O que vai acontecer daqui pra frente. Nos próximos livros. Porque já tem essa trilogia... Acho que é uma trilogia. Já tem ela completa. Só que... Agora que tá vindo pro Brasil, né? Então, eu tô ansiosa pra... Pra ver o que vai acontecer, né? Eu já fiquei, assim... Com o coração na mão muitas vezes. Meu coração já foi partido. Mas é daquele jeito, né? Guerra e fantasia. Não tem como a gente não ficar com o coração na mão muitas vezes. É muito bacana. Mas, de novo, é um livro pra adulto, né? Não é um livro pra adolescentes. Então, vale super a pena. E eu li só esses dois essa semana, né? Eu li antes que o Café esfri. E a Guerra da Papola eu li um pouquinho de Outlander. Mas nada mesmo. Eu li, sei lá, umas 10 páginas. Então, consegui ler esses dois livros. E já falei desse aqui pra vocês. E esse aqui também é um calhamaço com 506 páginas. Mas vale super a pena pra quem curte fantasia. Vários personagens muito bem descritos. Muito interessantes, inteligentes. Acho legal, assim, que... Mesmo os bonzinhos, né? Os mocinhos. A gente vê que não são tão mocinhos, assim. Então, estão numa guerra. E vão fazer coisas que são bem complicadas, né? Então, isso é muito legal. Não ter aquele herói, assim, de... Ai, meu Deus. Por que isso tá acontecendo com ele? Tadinho. Mas também faz algumas coisas que são erradas, sabe? Até onde você vai pelo poder e tudo mais. É sensacional. Vale super a pena. Gostei bastante dos dois livros. Então, é isso, gente. Terminando esse vlog de leitura. Espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra, é claro, nos próximos vídeos. E nas redes sociais. Eu espero por vocês. Principalmente no Instagram. A gente tá sempre conversando. Então, me segue. Arroba entre história. Um beijão a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.